O esporte de todos. A música de hoje. A notícia de agora. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República. E do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Rádio Comunitária não é pirata não. Rádio Comunitária não é pirata não. Qualquer dia essa galera que anda nos seus caminhos. Nesses pecos e vieras procurando seu destino. Na mão do gênero e fio mal vai encontrar a sua voz. Pra dar o seu recado e ser visto e respeitado. Como uma coisa mal, então defogou geral. A transmissão da galera passando o comunicado. Que é nossa, a gente queria um país em harmonia. Seu povo alimentado e o sangue acalentado. Se liga meu irmão, se liga. Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão. Rádio Comunitária não é pirata não. O povo entendendo tudo mesmo de forma precária. Transmite cidadania na Rádio Comunitária. Martelando todo dia o recado curto e grosso. Que vai chegar esse dia, acredite seu moço. Se liga meu irmão. Se liga. Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão. Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão. Se liga. Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão. Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão. Se liga. Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, rádio comunitária não é pirata não No relógio digital da Tabajara M são 14 horas e 4 minutos Enquanto as rádios comerciais seguem a ética do mercado Nós respeitamos a vida e o ser humano Enquanto as comerciais promovem o lucro dos proprietários Nós promovemos a cultura, a arte, a educação e o desenvolvimento da comunidade Enquanto as rádios comerciais fazem jornalismo voltado para os interesses da elite E visam dividir o povo Nós fazemos a integração da comunidade Enquanto para eles a audiência é fundamental Para nós a audiência é secundário Enquanto abrimos os microfones para todas as correntes de opinião As rádios comerciais priorizam os políticos e pessoas que têm relação com o dono da estação de rádio Estas são normas de uma verdadeira rádio comunitária Alô, boa tarde, meu nome é Fábio Mouzar Também conosco a rádio comunitária Acauanda e Aparecida E rádio comunitária Lagoa de Lagoa de Dentro Rádio comunitária Mituassu do Conde E previamente também Rádio Alquimista da comunidade Mussumago em João Pessoa Conosco ainda a rádio comunitária Independente do Timbó E rádio comunitária Diversidade do Jardim Veneza em João Pessoa E este é um programa produzido pela rádio comunitária Zumbi dos Palmares Sociedade Cultural Posse Nova República Parceria com a rádio Tabajara da Paraíba Coletivo de Jornalistas Novos Rumos E ponto de cultura Cantiga de Ninar de Itabaiana E comigo, grande honra ter aqui os nossos companheiros Beto Baliano e Marcos Veloso Boa tarde, pessoal Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Tabajara E especialmente a todos aqueles que escutam este nosso programa O programa Alô Comunidade Boa tarde a toda a equipe que faz este programa E vamos em frente Marcos Veloso Boa tarde aos nossos ouvintes Nós já estamos às 14 horas e 7 minutos Quero mandar um abraço a Dalmo Oliveira Que está na linha Alô Dalmo Alô Marcos, tudo bom? Tudo bem Marcos, eu queria fazer uma participação logo por telefone Já que eu não vou poder estar aí hoje Eu estou aqui na sede da Sociedade Cultural Posse Nova República Aqui no Geisel A gente está fazendo uma reunião aqui E queria passar alguns informes já no início do programa Para os companheiros aí do Alô Comunidade Pode ser? Fique à vontade, companheiro Dalmo Ok, é o seguinte A gente está finalizando aqui a reunião com o pessoal do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade É o Conselho de Segurança Alimentar aqui do Estado da Paraíba E eu estou com o companheiro Ari Matéia França aqui Que vai dar uma palavrinha para a gente Na verdade, a gente está tentando agendar essa entrevista com o Ari há algum tempo Mas eu estou aproveitando que ele está aqui na sede da nossa associação E vou pedir para ele fazer um pequeno panorama Um resumo aqui das ações do Conselho Fazendo um foco mais direcionado para as comunidades Principalmente essas comunidades que têm um compromisso com a segurança alimentar No Estado da Paraíba Vou passar para o Ari então Boa tarde aos companheiros que estão aí nessa importante emissora A todos que estão nos escutando nesse momento Quero dizer que a gente está nesse momento aqui Numa luta constante de promoção da segurança alimentar Com os companheiros da igualdade racial Com os companheiros que têm várias militâncias na luta pela terra Na luta pela vida Na luta pela dignidade E principalmente pelos direitos sociais Os direitos humanos que estão hoje regulamentados na Constituição E nós estamos efetivamente construindo isso dentro do Conselho Com o companheiro Dalmo, companheiro Sidney, companheiro Aldenura Que são da direção do Conselho Preparando um pouco dessa mobilização E dessa ação que nós temos que estabelecer para o Estado da Paraíba E é uma grande satisfação estar com vocês nessa tarde Do dia tão importante desse sábado com vocês Arimateia França é Fábio Mozart Pois não Fábio, um grande abraço a você meu amigo Olha, eu gostaria de mudar um pouco de assunto Para focar um pouco no tema que a gente debate aqui no programa Que é um programa especializado em falar sobre comunicação comunitária Eu perguntaria como é que a culta se relaciona com as lutas Pela democratização da comunicação? Olha, Fábio, você nos dá a oportunidade de a gente debater e aprofundar com mais expressão Esse tema tão importante para a nossa sociedade Que muitos não valorizam, não sabem e terminam sendo manipulados Ou manipulados pelas grandes referências internacional e nacional Vamos dizer assim, do grande capital internacional Que manipula e coloca hoje a sociedade para não pensar numa referência tão importante De relação entre as pessoas, entre o ser humano E nós na CUT, como organização de trabalhadores Nós estamos trabalhando numa perspectiva exatamente de apontar essa outra referência de comunicação com a sociedade Nós temos trabalhado primeiramente entre aglutinar a maior potencialidade Que são as associações, as cooperativas, o segmento sindical que tem sua organização Tem sua prática, tem seu boletim, tem seu jornal, tem sua internet, tem seu blog, tem seu site Mas nós estamos buscando muito mais aglutinar isso no sentido de dizer o seguinte Quando é que efetivamente nós vamos ter, não só do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista prático Uma comunicação que faça como vocês estão fazendo Em cima de pau e pedra, constituindo uma programação que diz para a sociedade Nós queremos ter e falar aquilo que você está sentindo Então esse sentimento é exatamente esse que a CUT está programando Nós também estamos com outras áreas, estamos inclusive aqui com Dalmo Com outros fóruns importantes de políticas sociais Discutindo, por exemplo, como é que nós vamos preparar o conselho para falar sobre a segurança alimentar Entendeu? Essa dinâmica nós temos trabalhado, não de forma para aparecer, ninguém nem vê Mas efetivamente nas bases estruturantes de dizer o seguinte Nós estamos ajudando a sociedade a se organizar no sentido de dizer Nós queremos uma comunicação melhor nesse sentido Como é que você vê hoje a atuação das rádios comunitárias aqui no estado da Paraíba? Olha, eu tenho pouco acompanhado isso, as atuações Quero fazer uma referência importante a essa rádio Que eu tenho a oportunidade de falar agora por vocês, pelos profissionais que estão aí Da dificuldade que tem, inclusive do ponto de vista de acesso aos recursos municipais Dos órgãos públicos, dos municipais, estaduais e federal Eu defendo e nós defendemos de uma falta correta e concreta da sociedade nas conferências Mas nós precisamos dizer que queremos muito mais Nós queremos que as rádios comunitárias, que as TVs comunitárias e que os espaços de comunidade Eles sejam fortalecidos E você não faz isso sem sustentabilidade Não adianta você dizer que as pessoas vão ter um tempo simplesmente pelo voluntariado Voluntariado nós fazemos na militância Tem muita gente querendo fazer militância e construir Mas todo mundo tem que ter a sostenibilidade E é isso que nós defendemos E nesse aspecto nós queremos trazer uma política de democratização da comunicação Que simplesmente não vai o dinheiro todo para a Globo Não vai o dinheiro todo para a Record Mas que vai exatamente para, que é o dinheiro público que vai efetivamente para esses órgãos Essa defesa da CUT e a defesa dos movimentos sociais Mas principalmente nós fazemos a luta pela democratização da comunicação Voltando à questão agrária, Arimatea As políticas públicas pela reforma agrária Pelo apoio ao movimento agrária aqui no estado da Paraíba Como é que você vê hoje essa questão? Olha, nós temos uma dificuldade muito grande Embora nós não temos uma região Nós estamos localizados no semiárido paraibano E uma área que em tese é pouco produtiva Mas nós temos uma referência muito importante no estado Que é a capacidade do povo a superar as necessidades da escassez da água Ou vamos dizer assim, da zonalidade da água Que é uma das coisas que a gente vive E nesse aspecto tem uma coisa que é fundamental O nordestino, ele e o paraibano, ele é altamente inteligente do ponto de vista de produção E nós temos uma capacidade de produção pouco utilizada Isso é, pouco valorizada Nós não temos ainda no campo A valorização dessas propriedades Dos pequenos e principalmente dos pequenos Que botam 74% da produção Na mesa da sociedade De todas as famílias Botam 74% da sociedade Nós não temos um apoio efetivo desse Então a nossa produção, ela é muito aquém Do que nós estamos Do que nós Da nossa potencialidade Então nesse aspecto É uma luta muito importante Dos segmentos organizados De dizer o seguinte Nós queremos do governo Dos governos Ter um olhar Porque na maioria das ocasiões Nós não vemos Os prefeitos Nos seus municípios Não pensam efetivamente nessa potencialidade Coloca tudo para a geração de emprego Coloca para o nacional Dizem, não, a geração de emprego É uma questão da nacional Mas não sabe Não sabe ou não quer Ou não prioriza Ou não dedica Para dizer o seguinte Nós queremos efetivamente Que isso aqui tenha uma produção E eu estou colocando Um percentual Se você fizer a indagação Se você fizer a indagação Para o prefeito Quanto é efetivamente Você que está colocando Para um projeto Efetivo De geração de emprego No município Você vai ver que Na maioria dos casos E eu vou dizer Nós temos 223 municípios Eu digo Sem fazer análise Posso estar Completamente errado Mas eu digo Com convicção Da realidade que eu já vivi E das indagações Que eu já fiz 90% não tem Essa destinação Então o recurso Que vem do povo Da nação E que vem lá Para o município Que está lá passando Para o recurso Não vai efetivamente Para essa produção Municipal Então esse é um grande desafio Para a nossa sociedade Ok O Alô Comunidade Agradece pela importante Intervenção do companheiro Arimatea França Da Central Única Dos Trabalhadores Aqui na Paraíba Alô meu compadre Dalmo O que é que está rolando Ainda mais aí Na posse de Nova República E do Ernesto Geisel Com licença da palavra Beleza Fábio Nós estamos então Finalizando essa reunião Que eu lhe falei aqui Do pessoal do conselho Aqui está também O Sidney Que é da diretoria Do Conselho Estadual De Segurança Alimentar E estamos também Com o Zuma Nunes Que está aqui Com os companheiros De Mangabeira Estamos com o Cazuza Do movimento do Hip Hop E o Mário também Do movimento comunitário Lá de Mangabeira Finalizando algumas Articulações aqui Vamos agendar esse pessoal Tudo para trazer aqui Para o Alô né Vamos Eu queria mandar um abraço Então para Luciano Júnior Aí na técnica Para Beto Palhano Que está com vocês Dividindo aí A apresentação de hoje E o Marcos Veloso Também Fazendo o programa Alô Comunidade Dessa tarde Fábio Eu queria somente Dar uma notícia aqui Que saiu na agência Senado Se você me permite Que eu sei que você tem Um entrevistado também Importante hoje aí No estúdio Até agora não chegou O nosso entrevistado Tá bom Então eu vou Eu vou te passar Uma notícia aqui Acho que é de interesse Do programa Alô Comunidade Uma notícia Veiculada pela agência Senado Sobre as cotas raciais No serviço público A possibilidade de extensão Da política de cotas Ao serviço público federal Repercute entre os senadores Que dividem Que se dividem Entre opiniões De aberto entusiasmo Crítica ou cautela Em relação a essa ideia Pelas notícias divulgadas O governo quer Enviar um projeto Ao Congresso Nacional Sugerindo a adoção De cota racial Para o preenchimento De vagas Por concurso E também Para os cargos De confiança Em exame Na Casa Civil A proposta Deve ser enviada Ao Congresso Até o final De novembro Agora Conforme registros Na imprensa Nacional O texto básico Elaborado Pela Secretaria De Políticas De Promoção Da Igualdade Racial A famosa CEPIR Define A reserva De 30% Das vagas No serviço público Para os negros Só posso ver Com bons olhos Uma iniciativa Destinada A promover O acesso De negros Pardos E índios A posições Na esfera Pública Onde estão Claramente Subrepresentados Isso é fundamental Para a construção De uma sociedade Mais igualitária E democrática Foi o que afirmou O senador Paulo Paim Ele que é Do PT Do Rio Grande do Sul Paim Autor Do Estatuto Da Igualdade Racial Aprovado Há dois anos Observou Que o projeto Original Previa Amplo leque De ações Afirmativas Inclusive As cotas Para as universidades Dentro do serviço Público Mas Prevaleceu A avaliação De que o debate Ainda não estava Maduro O que determinou A supressão Das cotas Do texto Para viabilizar A aprovação Da matéria Notícia Aqui da Agência Senado Eu sou Dalmo Oliveira Da Sociedade Cultural Posse Nova República Agradecendo o espaço No Alô Comunidade Ok Muito obrigado Grato Ao companheiro Dalmo Oliveira E um alô fraternal Aqui para o companheiro Arimatea Da CUT Para o Sidney O Zulman Nunes O Cazuza E os demais E o microfone Aberto Agora A partir de agora Para quem quiser intervir Aqui no programa Alô Comunidade O microfone Da Rádio Tabajara 3214-7796 3214-7797 E 3218-7928 Relógio digital Da Rádio Tabajara 14 horas e 21 minutos Temos a honra De receber aqui no estúdio O professor José Otávio de Arruda Melo Que daqui a pouco Vai conversar Com o programa Alô Comunidade Marco Veloso Nós Estamos às 14 horas e 22 minutos E vamos fazer a primeira intervenção musical do programa Alô Comunidade E o nosso convidado de hoje É Dida Fialho Que é artista paraibando E hoje está com No Música Popular Paraibando Igualidade Vamos fazer um retrospecto da carreira de Dida Em 1975 Dida Fialho Integrando o grupo Ave Viola Participou de vários shows Neste mesmo ano Lançou o primeiro disco solo Requiem para o Circo No qual contou com a participação especial de Zé Ramalho Como ator Participou da montagem da peça O Alto da Compadecida De Ariano Suassuna Dirigida por Fernando Teixeira Com o qual viajou por várias cidades brasileiras Montou shows por cidades do interior de São Paulo Onde também participou de diversos festivais Participou de projetos musicais Entre os quais Projeto Pixinguinha Com o qual percorreu diversas capitais do Nordeste Integrou o grupo folclórico do Liceu Paraibano Cantou no coral universitário da Paraíba Sob a regência de Clóvis Pereira Residiu por 12 anos na cidade do Rio de Janeiro Onde na Casa da Gávea E com direção de Cristina Pereira Participou da montagem da peça Morte e Vida Severina De João Cabral de Melo Retornou ao estado da Paraíba Ganhando o sétimo forró-fest da TV Paraíba Com a composição Cantador de Rua De sua autoria Fábio E hoje O que é que Dida Fialho nos traz? Vamos ouvir agora o Dida Fialho No Música Popular Paraíba De Qualidade Com a música Jaguaribe O Rato roeu a roupa do reino Me correu para o bairro No roi roi o carnaval de fome O corredor do asfalto O batafogo bota e tira a estrela Que era lá do mar Oi que era lá do mar Oi que era lá do mar Oi que era lá do mar Pelada peça Cheira a cola Enrola e dribla em lugar Jaguaribe Jaguau Lugar de estimação Xambu É fruta É um janeiro É o sol na mão Xambalaia Levante a saia Que eu quero ver Um terreiro Um bando Um bar Um bar Um bar Da soledade O que era lá do mar O que era lá do mar O que era lá do mar Ei O que era lá do mar O que era lá do mar O que era lá do mar Pelada peça Cheira, cola, enrola e brilha em um lugar Já Guariba e Jagua é um lugar de esquimação Jambu é fruta, é o janeiro, é o sol na mão Jambalaia, elefante, assaia que eu quero ver Um terreiro, um bando, um bar, o bairro, o lar da solidão Já Guariba é um rosário, pé, a mãe, a mão A Bajara Os estúdios da Rádio Tabagara são precisamente 14 horas e 26 minutos E agora vamos à programação cultural hoje da cidade de João Pessoa Que traz uma noite com estilo tribal da companhia Lunai de Dança Que apresenta Axial somente hoje Tendo como eixo central as danças africanas de trabalho Além de algumas danças brasileiras como capoeira, coco de roda, maracatu e samba A companhia Lunai de Dança apresentará hoje, a partir das 20 horas no Teatro Santa Rosa Seu mais recente espetáculo Axial A montagem integra as referências desses estilos ao DNA tribal Que mistura as danças do ventre, flamenca e indiana clássica E com isso propõe uma percepção diferente do estilo Axial No Teatro Santa Rosa Praça Pedro Américo Centro João Pessoa Hoje, às 20 horas Ingresso 10 inteira E 5 meia E quem quiser pagar antecipado Pagará apenas 5 reais Com mais 1 quilo de alimento não perecível Daqui a pouco eu apresento a outra atração Da programação cultural aqui de João Pessoa E Heriberto Coelho do Sebo Cultural Manda avisar que termina agora no dia 23 Na próxima terça-feira O prazo pra inscrição no concurso Outros Olhares Com patrocínio do Fundo Municipal de Cultura aqui de João Pessoa E é um concurso que consiste em você escrever um trabalho Sobre a obra de um escritor paraibano Comentando um livro de autor nascido aqui na Paraíba E concorre a créditos no Sebo Cultural E terá o trabalho publicado em livro Você procura o edital do concurso do site www.ucebocultural.com E são 14 horas e 28 minutos A gente tem aqui o prazer e a honra Satisfação de ter conosco Professor José Otávio de Arruda Melo Professor, seja bem-vindo ao programa Alô Comunidade da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Em parceria com a Rádio Comunitária A Rádio Tabajara da Paraíba E mais oito rádios comunitárias do Estado Boa tarde, professor Boa tarde para você, Fábio Para o meu grande amigo Marcos Veloso Que eu revejo com muita satisfação Fazia tanto tempo Obrigado, obrigado Fazia tanto tempo que eu não via Marcos Veloso Que eu não o reconheci Só passei a reconhecê-lo Quando o nome dele foi pronunciado aqui E também o nosso amigo aqui O pessoal da técnica E quero dizer que a satisfação é toda minha Em vir conversar com você Que está fazendo um trabalho muito importante Lá em Itabaiana É um trabalho de comunidade cultural O velho de trabalho de cultura é esse É o trabalho da comunidade É o trabalho que vem das bases da sociedade Você se ajusta muito bem a ele E eu estou aqui como representante da Secult Eu sou um modesto assessor da Secult De Chico César E nós estamos exatamente com esse programa Já alcançamos 78 municípios É o programa da Estante Paraibana Nas bibliotecas municipais A gente não se conforma Que as bibliotecas da Paraíba Não disponham de livros sobre a Paraíba Então a gente está realizando esse trabalho Com apoio de inúmeras instituições Como a Fundação Casa Américo A própria Secult A Fundação Espaço Cultural O Unip Então a gente está realmente realizando esse trabalho Que está chegando hoje a Itabaiana Itabaiana, a Salgado São Félix Meu querido José Otávio A São José dos Ramos Por seu intermédio É só um minutinho para fazer Uma agenda cultural aí Um apoio cultural aliás E a gente retorna para o nosso ilustre José Otávio ZYI 689 1110 KHz Rádio Tabajara M João Pessoa Paraíba A Série C está chegando ao seu final E neste domingo A Tabajara transmite a partida Entre 13 e Águia de Marabá Pela penúltima rotada do Campeonato Brasileiro A partir das 16 horas Direto do Estádio Amigão E quando o relógio 1110 Marcar 17 horas Direto do Estádio da Graça As Belas do Belo Entrarão em campo Contra o time do Sapé Pelo Campeonato Paraibano Feminino 2012 Vai ser mais um banho de cobertura Da rádio mais tradicional da Paraíba A primeira hora do esporte O esporte da Tabajara É um oferecimento de Valdir Acessórios Cemitério Parque das Acácias E Governo da Paraíba Agora é a vez de ir mais longe Hoje aparece um profeta Falando em mobilidade Como se fosse um poeta O rei da modernidade Mas o povo passa mal Só de pensar no sorrisal Que ele deixou na cidade Primeiro que o remédio Não era o mais correto Fizeram e refizeram Depois do bicho completo Ainda gastaram uma nota Para reforçar a marmota Com injeção de concreto E o tal do sorrisal Que se pensava eficiente Só serviu para engarrafar A paciência da gente De manhã a coisa arde E todo final de tarde É que ele fica efervescente Vamos pensar pra frente O passado a gente corta Escolha o diferente Quem realmente se importa É bom saber escolher Ou tu pode amanhecer Com outro sorrisal na porta Ainda temos muita campanha pela frente Mas eu quero desde já Agradecer de coração A todos os que estão com a gente Nosso trabalho É por uma João Pessoa forte Vivemos um grande encontro De pessoenses do bem Que amam a cidade E querem o melhor para ela Vamos fortalecer ainda mais A Onda 45 Que nos traz a esperança De dias melhores Vocês sabem Que podem contar comigo Vamos juntos Com fé em Deus Vencer mais uma vez Com ligação por amor A João Pessoa sempre De segunda a sexta-feira Das 17 às 18 Sou um repentista foito No ritmo da regra inteira Nesta pátria brasileira Quase em toda redondeza De cabelo a princesa Cagazeira a cibiara Programa na tabajara Dos câmpicos da natureza Programa na tabajara Dos câmpicos da natureza No melhor som Com muito mais música E no esporte Com o escrete do rádio Tabajara Bom motivo para se ouvir rádio Quatroze horas e trinta e três minutos Estamos retornando aos nossos estúdios E nós temos aqui uma notícia De que a Biblioteca Comunitária Jornalista Arno Costa Do ponto de cultura Cantiga de Niná Está concorrendo a um projeto Para o pontos de leitura Programa do Ministério da Cultura Que incentiva a leitura em diversos locais Como bibliotecas, comunitárias Pontos de cultura Hospitais, sindicatos, presídios Associações comunitárias Entre outros Estamos aqui com o nosso convidado José Otávio Que vai concluir seu pensamento Que foi infelizmente interrompido O pensamento daquele momento Foi mais ou menos concluído Era isso Que eu estou aqui Em nome da Secult Para justamente me valer De Fábio Mozart Me valer do Palhano Me valer de Marcos Veloso Para a gente fazer chegar A Itabaiana Esse nosso projeto Esse nosso programa É um programa da Secult Intitulado Estante Estante Paraibana Nas Bibliotecas Municipais É uma tentativa De fazer com que As bibliotecas Do Estado Assegurem O espaço Para o livro Do autor paraibano Que elas contenham O livro Sobre a paraibana Por exemplo Eu não me conformo Que uma cidade Como Itabaiana Onde o nosso amigo Fábio Mozart Está fazendo esse trabalho Tão valioso Eu não me conformo Que essa biblioteca Não disponha De um dos melhores livros Sobre a historiografia municipal Sobre o poder local Da paraibana Que é o livro De Sabiniano Maia Itabaiana Na sua história Suas memórias É um livro Realmente extraordinário Eu digo isso Porque recentemente Eu estive lá em Belém Um aluno meu Tinha feito um trabalho Sobre a cidade de Belém Um trabalho bastante razoável E eu cheguei lá E o livro não existia Na biblioteca E a biblioteca Ainda veio teimar comigo Como esse livro Não existia Quer dizer Como se eu tivesse inventado Professor Eu gostaria de falar Sobre Sobre Depois a gente falar Sobre a Secretaria de Cultura Mas A Paraíba Tem muita gente escrevendo hoje Eu pelo menos já Só eu já editei seis livros Então Tem muita gente publicando Aí vem o grande problema Mas parece que tem pouca gente Lendo o livro Eu acho que Pouca gente lendo Eu perguntaria ao senhor Onde foi Onde foi Que a escola falhou O grande problema Não é a leitura O grande problema É a distribuição Se é dita muito Aqui na Parib E não se é dita mal Mas A grande maioria dos livros Ficam nas próprias editoras No tempo desse Eu cheguei na União Tinha um livro lá Com 400 exemplares A biblioteca Da Academia Paraíba de Letras Que eu pertenço Tem um livro Um livro até muito interessante De um rapaz Que veio lançar aqui O livro focaliza Os anos 40 e 50 Em cidades paraibanas Como Campina Grande Como Ingá Como Alagoa Grande Como Areia Pois bem Havia não Há É por isso que a gente Está tentando fazer Com que esses livros Sobre a Paraíba Cheguem às bibliotecas Dos municípios Do Estado Professor Essa história de formar leitores É interessante E a gente acredita Que a coisa começa na escola As pessoas começam a gostar De ler Lógico na escola Ou em casa Quando tem livro Geralmente não tem Eu perguntaria Por que a escola pública Decaiu tanto Nesses últimos 40 anos E eu perguntaria também A internet O senhor acha que está matando O livro impresso? Olha, a gente tem de ver isso Numa perspectiva mais ampla Em primeiro lugar Nós estamos Numa sociedade de massas Há uma tentativa De querer comparar O liceu de hoje A escola pública de hoje Com a escola pública Do meu tempo Dos anos 50 Dos anos 40 Final dos anos 50 60 Não faz sentido A comparação Porque a realidade É outra Completamente diferente Hoje Nós estamos Numa sociedade O Vamiré Fez uma vez Uma palestra Muito boa Sobre isso aqui Por ocasião Creio que Do quarto centenário O professor Família Chacom De Brasília Sociólogo Ele mostrando Que a linguagem Escrita Está sendo Substituída Progressivamente Pela linguagem Visual Você veja No caso da democracia Não temos mais A democracia Nós temos a Midiocracia Porque é a mídia Que prevalece E não é nem A mídia de rádio Que ainda O rádio Ainda motivava Um certo esforço Do ouvinte Para repensar Para reavaliar E pior Já não é mais Nem a televisão É a internet Eu sou professor E sei Eu marco o trabalho Para meus alunos Os trabalhos Vêm todos iguais Porque o pessoal Copia tudo Da internet Agora Ele diz Isso é contra a internet Eu digo Não sou A internet É um instrumento É contra a burrice Exatamente Eu sou contra a burrice Quer dizer Não faz sentido Você copiar Inteirinho O trabalho da internet Aquilo é para você Se valer Como uma ferramenta Como um instrumento Que você reavalia Que você redimensiona Então nós estamos Numa sociedade desse tipo Numa sociedade desse tipo É evidente que A leitura Entra em franca Em franca desvantagem São 14 horas e 38 minutos A gente está tendo a honra De conversar aqui Com o professor José Otávio de Arruda Mello Professor Vamos voltar um pouco No tempo O senhor contar um pouco Da sua história Como é que começou O seu interesse Pela cultura Pela literatura E quando o senhor Começou a escrever Bem Foi na minha casa Eu sou Digamos assim Privilegiado Porque meu pai Era agrônomo Tinha uma biblioteca Pequena Naquele tempo Os funcionários Fulgavam Relativamente pouco Mas havia os livros Básicos lá A biblioteca A biblioteca De meu pai Tinha os sertões De Euclidacunha Onde eu li Muito cedo A parte final Que é a parte da luta Aquela outra Só vinha ler Muito depois Aquela outra É difícil Aquela outra Sobre a terra O homem Aquela antropologia Aquela geografia Aquela é difícil Mas a parte da luta De Euclidacunha Eu acho que Com sete e oito anos Eu já li aquilo Tinha uns contos também De Machado de Assis Me lembrei Contos da meia-noite Tinha um livro Sobre zumbi dos palmares Que eu comecei a ler De noite E tive assombração Com a figura De zumbi dos palmares E na época As escolas também Elas incentivavam a leitura Nós tínhamos Eu estudava na escola Dona Tércia Bonavides Que é inclusive Cunhada Cunhada De João de Pino João de Pino Vê se outra Me lembro dele Ele era deputado federal Naquele tempo Um deputado federal Que era uma coisa Estrada Ele ficava hospedado Na casa Dona Tércia Onde funcionava a escola Onde eu estudava E a gente tinha Os livros de leitura A Crestomatia De Radagásio Taborda A Crestomatia Tinha textos muito bons O Cineiro da Aldeia O Camponho Passaredo A história de um cão Que era um cão Chamado Viludo Quer dizer Isso tudo ia ficando E as professoras Fomentavam O Bom Colegial Não era um livro ruim O Bom Colegial Era um livro atrasado Era um livro reacionário Mas era um livro De textos bastante razoável Então a gente ia Fomentando Esse entendimento Agora O que O que O que O que O que Mais me valeu Em matéria de cultura Foi meu pai Diariamente Eu tinha 6, 7 anos Meu pai Era diretor Do laboratório de fibras Que funcionava Onde é hoje O quartel Da polícia militar Depois foi Assembleia Legislativa Ali funcionava Ali funcionava O laboratório de fibras Aquele prédio Era todo Da área de agricultura Tinha uma parte estadual Que era o fomento agrícola Dirigida por um agrone Delmiro Maia E tinha a parte Do laboratório de fibras No último andar Que era meu pai Que dirigia Era um laboratório modelo Para avaliar Sobretudo As questões Do algodão Paraibano Então meu pai Saia comigo Nós morávamos Nas trincheiras E eu acompanhava Sempre a linha de bone Foi bem Ele saia comigo E me deixava Na biblioteca pública Assim por volta De uma hora Ia para a repartição dele E me apanhava de volta Me apanhava de volta 5 horas 5 minutos Então eu Mesmo que ele não Tivesse o que fazer Eu tinha que ficar lendo Agora a leitura Era muito agradável Porque Aí as tardes Se esticavam Eu li Monteiro Lobato Quase todo Li os contos de Anderson Li em Grime Li a literatura infantil Sabe de quem? De Érico Veríssimo Me lembro bem De um livro chamado O Urso Com Música na Barriga Foi bem Aí quando chegava 5 e meia 15, 16 Chegava Eu agarava Papai de volta Até que já estava Para fechar Às vezes Eu já estava na porta Esperando Quer dizer Isso realmente me valeu Como um aprendizado Assim Muito sistemático Eu fiquei Um fã Da leitura Depois Papai Aconteceu uma coisa Começou a perder a visão Ele era diabético Diabético naquele tempo Era uma doença muito séria Ele começou a perder a visão Eu era o mais novo Então como mais novo Eu ia à cidade Todo dia Comprar os jornais Jornais do Recife Papai era um homem Papai era de Sorobim E depois Ele era de Pilar Mas ele Foi fazer carreira Em Pernambuco Estudou lá Na escola de São Bento Depois foi para Sorobim Conheceu uma mãe E tal Então ele ficou Como exilado De Pernambuco Aqui Diariamente Ele me mandava Comprar o jornal Do comércio Ou o jornal do comércio Ou o diário Do Pernambuco No ponto sem réis Eu ia Eu ia Voltando das coronas Eu ia Comprava o jornal Trazia Ele disse Agora leia Leia para mim Porque ele estava Perdendo a visão Isso me valeu muito Eu acompanhei Sabe o que? Eu acompanhei a guerra civil chinesa Que é de 47 Até 50 Acompanhei todo dia Lendo os jornais para ele Depois começou a guerra da Coreia Aí havia uma coisa Muito importante para nós Era o cinema Outro dia Até um cronista Que escreveu Uma crônica muito feliz Dizendo isso Que na época A gente Tirava o certificado De conclusão de curso No liceu Mas o aprendizado Da gente era no cinema Por causa Sobretudo Sabe de que? Dos jornais que passavam Tinha um jornal muito bom Chamado Atualidades Francesas Com um jornalista Fanhoso Chamado Ramos Calhélia Então toda semana A gente Quer dizer O que eu lia para papai No jornal Sobre a guerra civil da China Sobre a guerra da Coreia Que começou em 50 Censou Quando o MacArthur Que jogava uma bomba atômica Na China E o presidente Que era Eu acho que era A General Mandou de volta para casa Pois bem Aí O que eu lia no jornal Depois eu via no cinema De maneira que foi E completava na escola De maneira que foi Um aprendizado completo 14 horas e 43 minutos Vamos fazer uma pausa aqui Com o companheiro Beto Palhando Tem uma notícia Cultural 14 horas e 43 minutos Nos estúdios da Rádio Tabajara Vamos a uma informação O MIC promove encontro Com produtores culturais da Paraíba O secretário de Fomento e Incentivo à Cultura Do Ministério da Cultura Enilton Menezes Esteve em Vompessoa Na tarde desta quarta-feira 17 Para conhecer a realidade dos produtores culturais E de atores da cena artística paraibana A reunião foi promovida pela Secretaria de Cultura do Estado Na Sala Verde do Espaço Cultural José Lins do Rego Com o objetivo de discutir as formas de acesso Aos fundos de incentivo à arte Além do encontro com produtores culturais O secretário Enilton Menezes Também se reuniu com o secretário Chico César Para discutir e consolidar Novas parcerias para a região O encontro foi realizado no período da manhã Na sede da Secretaria de Cultura do Estado E contou com a participação dos gestores Dos gestores que também estão contribuindo Para a construção do Plano Estadual de Cultura A meta é concluir o projeto do Plano Até o final do mês de novembro E logo em seguida encaminhar a proposta Para a votação na Assembleia Legislativa Alô especial para o meu culpado Marcelo Ricardo Lá na Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza E para os companheiros de lá O Barriga de Mel E alô para José Veloso Que mora na Torre Que é um ouvinte do programa Para Marcos Vinícius Também do Jardim Veneza Escutando o programa pela Rádio Diversidade Alô também para Geraldo Filgueiras No 13 de Maio E para Jânio Lutero Lá em Cabedelo Que também é nosso ouvinte E alô em Cabedelo Para quem é o Padre O Elton O Elton Costa O Elton Costa ainda está no navio navegando? Já voltou da China? Não, nesse momento ele está viajando Ele estava no Japão na China Ele estava viajando Ele estava ouvindo pela internet o programa Em algum ponto do globo Que ele é marinheiro Está viajando pelo mundo No seu navio Ele é o que? Ele é o que? Maquinista de navio Maquinista Então vamos retornar aqui A entrevista com o professor José Otávio de Arruda Mel São 14 horas e 45 minutos Professor José Otávio O pessoal Os produtores culturais Mandaram perguntar o seguinte Então o senhor A lei de incentivo Augusto dos Anjos O FIC Ele está reservando esse centro Um recurso para bancar apenas 10 livros De 10 autores Conforme o último edital Que foi publicado aí Isso é pouco Ou o senhor acha que é suficiente Para atender a demanda Dos escritores novos Do pessoal Que tem aqui na Paraíba Esperando uma ajudinha Para publicar seus trabalhos Olha, eu não estou bem a par disso Até porque Essa pergunta deve ser encaminhada A Nathanael Alves Filho Que aliás parece que está sendo substituído Na coordenação do FIC Nathanael fazia um trabalho muito bom Esse trabalho do FIC Realmente é um trabalho muito importante Viu? Porque é um trabalho democrático Eu fui diretor-geral de cultura Nathanael Quem conheceu meu amigo Marcos Veloso Que me ajudou muito Na montagem da programação Do Festival de Areia de 1980 Mas olha, a gente não podia trabalhar naquele tempo Porque todo mundo tinha um livro Todo mundo tinha um disco Todo mundo tinha isso Tinha aquilo Que era um pititório Que não acabava mais E a gente levava isso Para o Conselho Estadual de Cultura E Chico Pereira Que é uma grande figura Chico não pintou Chico se revelava muito angustiado Como é que a gente pode atender Esse pessoal todo Eu digo, eu não sei Aí veio a subsecretária Cida Lobo Foi ela que montou esse esquema Isso foi muito bom FIC A prefeitura imediatamente Através da FUNJOP Seguiu o exemplo E os municípios do interior Estão fazendo a mesma coisa Em Cajazeiras Em Souza Em Boqueirão Que é um centro cultural muito ativo Quer dizer Isso é democrático Porque o problema é o seguinte Isso é como dizem os evangelhos Muitos são chamados Poucos os escolhidos O Estado não pode editar Livros de todo mundo O Estado não pode editar Paraíba inteira Tem de haver uma seleção Tem de haver um mínimo de seleção Até porque Há pessoas que têm recursos Para editar o seu livro Vou dar um exemplo No quarto centenário Marcos Odão Ribeiro Coutinho Que é uma boa figura Prefeito de Santa Rita Intelectual Escritor e tal Mas é um homem rico E tinha poder político Além do poder econômico Da família Ribeiro Coutinho Aí veio que ele ia editar O livro dele Que era Que é um livro aliás O livro importante Que é Poder, Alegria dos Homens Eu digo Marcos, o seu livro Não Você é dito Você pode muito bem editar O seu livro A gente pode ajudar você Contribuindo para a diagramação Do livro Contribuindo para a circulação Do livro Agora editar um livro seu É um contrassenso Então o FIC Eliminou essas questões O FIC é democrático A pessoa Hoje em dia É a melhor coisa Todo mundo Quando eu não posso Eu não podia andar Aqui pela parede Olha meu livro Vou levar um livro amanhã Vou levar não sei o que É um folheto É um livro É um disco É um CD É não sei o que Bom, agora não Agora tem um sistema Que é exatamente Um sistema de seleção Para eliminar Que é o FIC Agora eu chamei atenção Lá em algumas reuniões Para a necessidade De o FIC Ordenar O atendimento Por categorias Porque o FIC Não pode ser só de livro Não pode ser só de disco Não pode ser só de Bom De teatro De teatro É uma boa contagem Até porque Há pessoas que Vamos e venhamos Se precipitam Quer dizer A pessoa só deve escrever Um livro Depois que está amadurecendo Você falou aí Que tem 10 Você tem O nosso amigo famoso Tem 10 Eu tenho 6 livros publicados Mas todas As expensas do governo Eu não tenho dinheiro Para publicar Sim O Ministério da Cultura De vez em quando Mas o que eu quero Te chamar a atenção É que você só passou A preparar esses livros Quando você já tinha Uma certa experiência Quando você já tinha Uma certa maturidade Você não começou A escrever Por livro Então tem pessoas Aqui é assim Porque o livro Ele significa status Ele significa promoção A gente tem combatido Muito isso Lá na Secretaria de Cultura A pessoa lança o livro Faz uma grande festa Um coquetel Não sei o que E se desinteressa Pelo livro O livro foi apenas Para efeito de promoção pessoal Então a gente tem De acabar com isso O livro O livro tem de servir Para a escola O livro tem de servir Para a utilidade Da comunidade Pois é Vamos lá Professor José Otávio O nosso amigo José Otávio Já foi Da Secretaria de Cultura Já trabalhou com festivais Inclusive Como ele acabou de dizer E continua trabalhando E continua trabalhando Do ano passado Eu gostaria Já que o nosso José Otávio É uma pessoa Que trabalha muito Esse lado histórico Das coisas E eu acho Interessantíssimo Seus comentários Eu queria que O companheiro Fizesse um comparativo Do Daquele tempo Quando nós fazíamos Cultura Do de hoje Em termos De De qualidade Da produção Artística No estado da Paraíba Isso é típico Da sociedade de massas Há um trabalho Eu creio Que é de um autor russo Sobre a sociedade romana Eu acho que é Rosto Oeste E ele chama atenção Para isso Ele diz que Uma das características Do declínio das civilizações É exatamente A predominância Da quantidade Sobre a qualidade É o que a gente Verifica hoje O número de livros É enorme O número de discos É enorme também De pés Tudo é muito grande Tudo é gigantesco Porque a sociedade É de massas Agora a qualidade Declina Declinou vertiginosamente Isso não é um problema Nosso Específico Nenhum problema atual Porque Rosto Oeste Diz Que não só A sociedade romana Como as outras sociedades A sociedade medieval A sociedade de Florença A Inglaterra Declinaram Exatamente quando A partir de um determinado Momento Na área cultural A quantidade Começou a predominar Sobre a qualidade Ok Quatorze horas E cinquenta e um minutos Na Rádio Tabajara Programa Alô Comunidade Entrevistando Professor José Otávio De Arruda Mello Beto Palhano Quero mandar um alô Aqui para Minha nossa amiga Exilda Que sim Nesse momento Está escutando O nosso programa Na cidade de Cabedelo É a professora Bernadette Doutora Araceli Caju Que é a nossa dentista Lá no conjunto Ernesto Geisel A minha amiga Alda A doutora Fátima Que é também dentista Cabedelo Me permite interromper Cabedelo tem uma boa biblioteca Tem uma boa biblioteca Uma boa biblioteca Foi o prefeito Foi o prefeito Sabe como Esse prefeito Estou esquecido Foi o doutor Júnior Doutor Júnior Não era ele Que tinha a mulher Que era deputada Que foi deputada Exatamente Ele montou essa biblioteca Porque a gente começou O nosso trabalho De montagem Do autor paraibano Por lá E eu passei uma tarde Muito agradável Eu lembro até a minha mulher Ficamos lá Uma moça A gente viu um lanche Muito agradável A gente conversou A gente viu os livros Muito boa biblioteca E suprida de livro Ele antecedeu o atual prefeito Doutor Júnior Ele antecedeu o atual prefeito Há oito anos atrás Aproximadamente Coisa que alguns não fazem Itabaiana por exemplo Eu não posso me conformar com isso Porque a prefeita Itabaiana É doutora Dida Dida é irmã de Enalda Elas são moças muito capazes Fizeram curso na Alemanha São moças que falam línguas Senhoras aliás Falam línguas Pessoas aprimoradas E a cidade Uma cidade como Itabaiana Não tem uma biblioteca Foi professora nossa de francês Minha e de Fábio Doutora Dona Dida Foi professora da gente Foi professora da gente De francês No estadual de Itabaiana Depois ela foi Para a Alemanha Não, ela foi professora da gente Quando voltou da França Pois é E passou o tempo lá E quando ela voltou A cidade de uma prefeita desse tipo Não tem uma biblioteca Isso é uma coisa inaceitável Pois é Professor Terminou aí? Não Mais uma noticiazinha aqui Rapidinho O dia nacional de luta Pela democratização da comunicação No dia 18 Na última quinta-feira Foi comemorado o dia nacional de luta Pela democratização da comunicação A frente parlamentar Pela liberdade de expressão E o direito à comunicação Com participação popular Frentecom E o Fórum Nacional Pela democratização da comunicação FNDC Promoveram em Brasília A audiência pública Que debateu a liberdade de expressão E lançou no Congresso Nacional A campanha Para expressar a liberdade Uma nova lei Para um novo tempo Por um novo marco Regulatório das comunicações Fábio A Rádio Nacional AM 980 Integrante da empresa Brasil de comunicação Desenvolve um projeto piloto Lá no Distrito Federal De rádios comunitárias Na programação informativa São dez rádios comunitárias Participando diariamente De duas de duas Duas de duas rádios comunitárias No quadro da comunidade 980 Que traz os comunicadores populares É um projeto muito interessante E a Rádio Tabajara da Paraíba Está aqui também Acolhendo na sua grada de programação Esse programa Um espaço dedicado Às rádios comunitárias Desde o ano passado A gente agradece Esse programa Alô comunidade Que você ouve agora Parceria com a rádio comunitária Zumbi dos Palmares Então a gente Dá um viva Nós que somos pioneiros Aqui no Brasil Aliás na Paraíba E no Brasil Com o programa sobre rádio comunitária Em rádio oficial É o primeiro Professor Luiz Otávio A gente está lá em Itabaiana José Otávio José Otávio José Otávio Desculpa Luiz Otávio morreu Luiz Otávio é o outro comunicador Que faleceu Lá em Itabaiana Nós estamos preparando O projeto Livro na Feira Que consiste Na exposição de livros Lá na Feira Livre Conversando com a população E mostrando temas literários E apresentando o autor local Ao povo na Feira Livre Da cidade de Itabaiana Com o nosso acervo Na biblioteca comunitária Arnou Costa Que é lá do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar Que é muito grande Muito boa A julgar pela fotografia Que você me mandou Você já tem uns 780 É a incipiente É uma quantidade boa É uma boa quantidade E aqui no ar Eu quero convidar O senhor Para estar lá Presente na abertura do projeto Que vai ser no dia 27 Agora de novembro Às 10 horas Na feira A gente está convidando O senhor Especialmente Para estar nessa abertura Do nosso projeto Segundo eu quero dizer Que comparecerei Vou ver se compareço Com algumas pessoas Lá da Fecult Para a gente Não ficar somente Na parte literária E alcançar também Os outros segmentos O segmento de teatro O segmento de cinema Que é um segmento importante O senhor já falou aí Sobre o projeto Que o senhor está tocando Para Para a Secretaria de Cultura 2124 do Antigo Mônica Depois os livros Vão chegando Você vai A uma biblioteca Deve ser um processo Isso que vocês estão fazendo Lá em Itabaiana Pois é Na região de Itabaiana Eu só conheço Uma biblioteca digna Desse nome Que é lá em Pilar É com a Iraniuda O nome dela É da Fundação Menino de Engenho Que agora virou Ponto de Cultura Eu não sabia Eu recebi o endereço Os pontos de cultura Quando eu fui olhar O endereço Ponto de cultura em Pilar É o da Fundação Menino de Engenho Marcos Veloso Tem alguma pergunta? Então vamos continuar Aqui com as notícias Meu companheiro Rélio Aqui tem uma notícia De Maria Aquela velha história De Maria Lê aí palhão As fofocas de Maria Da rádio comunitária E política Misturado com política E partidária E aquela confusão Blogueiro diz Que rádio comunitária Faz política partidária Em Maria e Paraíba O jornalista e blogueiro José Ilson Professor Josa Comentando sobre A vitória Do seu candidato A prefeito de Maria Marcos Martins Fez críticas A rádio comunitária local Insinuando que a emissora Participou ativamente Da campanha Em favor Do atual prefeito Antônio Gomes Derrotado na eleição De 7 de outubro Para ele A rádio comunitária Tomando posição política Agora como oposição Ao futuro gestor municipal Tenho certeza Que a rádio comunitária Araçá Entenda a rádio Araçá Não como um todo Usará de todos Os seus artifícios Para fazer oposição Ao prefeito Marcos Martins Espero que não usem De meios Escusos E morais Disse o blogueiro Que já foi comunicador Da emissora Tendo sido afastado Tendo sido afastado Por motivos políticos É o que diz O blogueiro José Ilson O professor Pois é E a liderança Rosa cobrou A aprovação De uma lei Que venha de fato Ao encontro Das necessidades Das rádios comunitárias Por sua vez A coordenadora Legislativa Da Associação Mundial De Rádios Comunitárias Thais Ladeira Falou sobre a luta Para modificar A lei federal Que criou o serviço De rádio difusão comunitária A reclamação Da coordenadora É que a legislação Trata o rádio comunitário Como serviço especial Não podendo Portanto Veicular propagandas Comerciais É Já Estamos Às 14 horas 59 minutos E ainda Estamos Entrevistando O nosso Querido José Otávio E queremos Que José Otávio Agora faça Uma Retrospectiva Do seu trabalho Na Na secretaria E o tema Assim de futuro Ah esse é muito longo Eu da secretaria Eu era De imprensa Eu era secretário De imprensa Do governo Fui secretário De imprensa De dois governos Aqui Primeiro foi Pedro Gundim Eu só fiquei 40 dias Porque estávamos Já dentro do golpe Com o qual Evidentemente Eu não Concordava E pelo qual Inclusive Eu fui punido Aí depois Eu voltei Com o João Agripino Com o João Agripino Fiquei um ano E dez meses E tal Quando ele criou Aquela secretaria Extraordinária E eu fui Passar uma chuva Na secretaria De educação E que chuva Foi essa Que eu permaneci Lá Dezessete anos E lá Eu trabalhei Em tudo Inclusive Coordenei Durante o tempo O projeto Minerva Que foi um projeto Muito importante Aqui De educação Pelo rádio E depois Fiquei Na parte cultural Na parte cultural Trabalhei com vários Diretores de cultura Paulo Mello Eu acho que Chico Pereira Mais alguns outros Raimundo Nonato E finalmente Eu exerci A diretoria Geral de cultura Eu sempre procurei Atender muito O pessoal jovem O pessoal modesto E acho o seguinte Que a cultura Precisa ser Entrosada Com a educação Não faz sentido O trabalho cultural Que fica situado Fora da educação Torna-se um trabalho Ornamental Torna-se um trabalho Somente de De promoção Do próprio autor O sentido do trabalho O trabalho cultural Não é esse O sentido do trabalho Cultural é servir A comunidade Por isso que eu Sempre procurei Como ainda hoje Me voltar para A comunidade E para as escolas O trabalho É voltar para as escolas Por exemplo Esse trabalho Que a gente está realizando Das bibliotecas comunitárias Não são bibliotecas comunitárias Das bibliotecas municipais Do autor paraibano A estante do autor paraibano Nas bibliotecas municipais Para que? Para que o aluno Das escolas Do nível médio Compareçam A essa biblioteca E tomem consciência Da realidade Do seu município Do seu estado Do seu país Para a partir daí Se interessar Pela cultura Agora a cultura Compreende um todo A cultura não é só a leitura A cultura é a leitura A cultura é o teatro A cultura é o cinema Que é uma coisa Que lamentavelmente acabou Não é? Professor Professor Infelizmente também O nosso tempo acabou São 15 horas e 2 minutos Mas eu queria dizer o seguinte Eu passo pela cidade do interior Tem uma tristeza Pombal Souza Itabaiana O cinema ali Cinema que foi fundado Por uma grande liderança Que eu tenho um trabalho Sobre ele Vou publicar esse trabalho Muito bem É Fernando Pessoa Maior filho de Itabaiana É Fernando Pessoa E aqui encerramos a edição de hoje Do Alô Comunidade E anunciando para o próximo sábado No mesmo horário O canal Mais cultura e mais movimento De rádio comunitária Nas ondas da Tabajara AM Boa tarde Produção de Dalma Oliveira Fábio Moza Marcos Veloso Fabiana Veloso E Beto Palhano Com técnica de som De Luciano Júnior Esse foi o Alô Comunidade De hoje Edição número 71 Boa tarde Boa tarde Palhano E Marcos Veloso E o doutor E o professor José Otávio É queremos agradecer ao professor José Otávio Por essa vinda ao nosso programa Por essa belíssima entrevista Que nos concedeu E numa próxima oportunidade A gente vai concluir essa história Estamos às 15 horas e 2 minutos E agradecemos a todos Mais uma edição do Alô Comunidade E até a próxima semana Se Deus quiser ZYI 689 Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão Transmitindo em 1110 KHz E aí E aí E aí